Neste vídeo, vamos fazer uma abordagem sobre a função do primeiro grau. Então, a função do primeiro grau é caracterizada através de y igual a ax mais b. Sendo que o a vai ser o coeficiente angular. Então, ele vai medir qual a velocidade de crescimento ou decrescimento da função. E o termo b seria a constante dessa função, também chamada de função afim. E intercepta o eixo y. Então, para poder fazer um exemplo aqui, podemos pegar o que nós temos aqui e construir um plano cartesiano. Então, essas condições. Aqui, eixo x. Aqui, eixo y. Se nós temos um a que é positivo. Coeficiente angular. Positivo. Função crescente. Se nós tivéssemos um a no mesmo sistema cartesiano e fosse negativo, teríamos uma função decrescente. E, para poder obter o valor de a, nós teríamos que calcular a tangente do ângulo formado através deste triângulo retângulo. Então, o valor de a, ele vai ser caracterizado pela tangente deste ângulo alfa. Se nós pegarmos um exemplo numérico. y igual a 5x mais 2. Nós podemos construir a função de que forma? Sabemos que ela intercepta o eixo y em 2. Então, nós já podemos aqui fazer a construção desta função, sabendo que o a é positivo. Ela já é uma função crescente. Interceptando aqui em 2. Sendo crescente desta maneira. Então, aqui nós temos a função y igual 5x mais 2. Beleza. Qual valor nós poderíamos atribuir aí, numa determinada condição, onde eu quisesse descobrir o valor da tangente de alfa? Basta que eu tenha um valor correspondente a x, por exemplo, 1. Se eu substituir este 1 aqui, eu vou ficar com o y valendo 7. Daí, eu posso fechar um triângulo retângulo. De forma que este cateto vale 1. E este cateto é a diferença dos dois elementos que nós temos aqui. 7 nesse ponto, 2 nesse ponto. 7 menos 2, que vai dar 5. Como nós sabemos que a tangente de alfa é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, nós podemos escrever que a tangente de alfa vai ser cateto oposto, que seria 7 menos 2, que é 5, dividido pelo cateto adjacente, que é 1. 5 dividido por 1 vai dar 5. Então, a tangente de alfa vale 5. E desta forma, nós podemos obter o valor de quem? O valor de a, que é exatamente o valor que nós temos aqui. Um outro exemplo, agora, trabalhando com uma função que seja decrescente. Vou pegar aqui uma função decrescente, onde ela vai interceptar aqui o eixo y em 3 e vai interceptar o eixo x também em 3. Eu quero descobrir qual é essa função. Olhando aqui para o gráfico, nós já descobrimos que o b vale 3 e nós podemos agora descobrir quem vai ser o valor do coeficiente angular. Como? Lembrando que nós temos aqui uma função decrescente, então a é menor do que zero. Vou pegar este triângulo que nós temos aqui, triângulo 3, nesse cateto 3 e aqui o nosso ângulo alfa. Fazendo o cálculo da tangente, nós vamos chegar em que tangente de alfa é igual cateto oposto sobre cateto adjacente, 3 giro por 3, isso aqui vai dar 1. Porém, nós sabemos que essa função aqui é decrescente. Sendo decrescente, esse valor vai ser negativo. E aí nós podemos atribuir o valor de a, que vai valer menos 1. Como o eixo y é interceptado aqui no ponto igual a 3, nós já também descobrimos que b vale 3. E aí nós podemos escrever a função y igual a x mais b. No caso, a é menos 1, então ficaria menos x mais 3. Só para poder fazer uma verificação com relação a isso. Esse ponto é o ponto onde y vale zero. Ele intercepta o eixo x. Então, se eu substituir aqui, o valor de y vai ter que ser zero. Pego esse valor, substituo. Menos 3 mais 3, meu y vale zero. E daí nós podemos concluir qual é a nossa função do primeiro grau. Existe o caso onde nós temos de descobrir o valor da raiz da função, que é exatamente o ponto onde intercepta o eixo x. Vou pegar este exemplo que nós fizemos aqui anteriormente para determinar qual vai ser este ponto, que seria a raiz da função. Basta que você faça a divisão de b sobre a. Porém, não pode esquecer que seria menos b sobre a. Por quê? y vale 5x mais 2. Na condição que ele seja um zero, ou a raiz da função, o y vale zero. Com isso, 5x mais 2 é igual a zero. 5x vai ser igual a menos 2. x vai ser igual a menos 2. Este 5 está multiplicando, vai passar dividindo, menos 2 sobre 5. Com isso, nós vamos concluir que esta aqui é a raiz da função. Então, observa que o valor de b é 2, o valor de a é 5. Então, você pode concluir que a raiz da função do primeiro grau ela pode ser escrita de que maneira? Menos b sobre a. E é isso aí que nós queríamos mostrar no vídeo com relação à função do primeiro grau.